No início, foi estabelecido que os quatro imperadores eram as maiores forças do mundo. Todos brigando pelo título de rei pirata, mas então em reviravoltas cada vez maiores, descobrimos que deuses reais existem e eles vêm diretamente de um século que foi apagado. Quando a mãe natureza ruge, os deuses guerreiros revelam o seu real potencial. E o Orocei, as cinco estrelas anciãs, acabam de escalonar um próximo nível de poder, afinal, eles são planetas e estrelas e suas akumas no Mi, se forem frutos, são equiparáveis às denica. Quero saber tudo sobre o que acontece quando as estrelas anciãs finalmente se alinham? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, é Fandro Frutari que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem. E que capítulo foi esse, hein? O que que tá acontecendo aí com o Orocei? Que poder é esse que torna eles imune a danos? E essa comunicação telepática? E esse teleporte? Círculos mágicos? Temos um novo tipo de poder no mundo de One Piece? Eu tenho algumas respostas pra vocês. Então assiste até o final. Tá muito bom esse vídeo. Se você é novo no canal aí, curte o vídeo na boa. Se você gostar, eu peço pra você escrever. Agora, se você já é da pior geração, já sabe, né? Dispara uma bala de canhão no botão do like pra dar uma força pra esse vídeo. Agora com vocês, tudo sobre o One Piece 1109. Então vamos lá, meus amigos. Podemos começar do que eu considero, pelo menos particularmente, a parte mais importante desse capítulo. A capa. Sim, temos uma nova história de capas sendo contada. Lembrando como funciona as histórias de capas. Elas são parte canônica da história, com exceção de capas que surgem como pedidos feitos por fã. O Oda usa essas curtas histórias nas capas de cada capítulo pra contar desfechos de personagens ou conectar pontos da trama. E o que temos na história de capa 26? O País de Oano. Vemos a ilha de Onigashima afundando no mar em direção à Velha Oana. Aquela cidade que está embaixo do mar. Lembrem que Onigashima caiu em terra. Fora da capital das flores. O que implica que Momonosuke já ficou mais forte. Forte o suficiente pra mover Onigashima e jogar ela no mar. Mais ainda, Onigashima tinha um antigo nome segundo Marco a Fênix. E o fato de ter um formato tão gigante e maligno quase com certeza coloca essa figura aí como sendo o puxador de continentes que montou o País de Oano atual. Mas o que torna essa capa mais importante que o próprio capítulo, na minha opinião, é que poderemos ver o desfecho de Big Mom e Kaido. E eu tenho quase certeza que os veremos vivos e ressurgindo das profundezas do vulcão do País de Oano. Já nosso capítulo inicia com Vegapunk e sua transmissão. Ele conta ao mundo que essas ondas de pensamento estão sendo transmitidas através de filiais de toda a marinha e em todo o mundo. E mesmo que os marinheiros tentem fazer de tudo pra cortar a transmissão, eles não conseguem. Porque o Vegapunk está forçando todos os equipamentos. Os Dendemuxi são capazes de transmitir vozes. Mas Vegapunk orienta a todos do mundo para prepararem um Dendemuxi visual. Ou seja, uma televisãozinha. Podemos ver Shaka e os outros satélites com Vegapunk Stella. O Shaka sugeriu que as pessoas ao redor do mundo precisariam de algum tempo para se preparar. Inicialmente eles queriam dar uma hora, mas seria tempo demais. Então Vegapunk sugere as pessoas do mundo que vai esperar por 10 minutos para que todos possam preparar as suas telas. Em Egghead vemos o grupo de Eusop e Nami que estão vendo a mensagem do Vegapunk. E eles estão completamente confusos sobre o que Vegapunk está dizendo. E eu gosto que como o Oda, ele coloca a contagem regressiva em quase todo o arco. Sabia disso? De cabeça agora puxando, em Arabasta tivemos a bomba que o Bell levou lá para os céus. Lembram? Tinha um cronômetro. Em muitos dos arcos tem uma corrida contra o tempo. Yenis Lobby com Robin em Thriller Bark contra o Nascer do Sol. Em Punk Hazard contra o Gás Venenoso. Sem contar em Peudal que toda essa saga foi praticamente uma contagem regressiva para o resgate de Ace. Temos a gaiola de Doflamingo que teve uma contagem regressiva. Kaido levando Nigashime em direção a capital das flores. Uma contagem regressiva. E agora Vegapunk vai esperar 10 minutos para o seu próprio discurso. É legal que cria aquele senso de urgência, né? E deixa nós ruim das duas. Porém, qual que é a diferença dessa contagem regressiva aqui em relação aos outros arcos? É que essa aqui é para os vilões. Agora a parte importante, galera. Vegapunk precisa mostrar algo às pessoas. E eu começo a acreditar cada vez mais que ele pode revelar algo sobre o mundo em si. Como o Globo de Ohara. Esse capítulo tem toda essa temática de estrelas se reunindo contra o Deus Sol. Então talvez faça sentido Vegapunk contar porque o mundo é como ele é nos dias de hoje. Com uma Grand Line e uma Red Line. Mudamos para Luffy. E ele está agarrando a cabeça do Saturno. E os outros quatro membros do Gorosei que estão lá em Mary Joyce. Chamam Saturno e estranhamente parece que eles usam algum tipo de telepatia para conversar. Eles questionam o que está acontecendo em Egghead. E se o Vegapunk estava realmente morto. Saturno confirma que sim. Ele mesmo viu como o Kizaru matou o Dr. Vegapunk. Então eles deduzem que o Vegapunk deve ter utilizado a sua própria morte para acionar aquela perigosa transmissão. E provavelmente a fonte do sinal estava lá no Labo Phase de Egghead. E como eles não sabiam determinar o que exatamente Vegapunk diria ao mundo. E ele mexeu com os tabus. O Gorosei precisa tomar uma decisão de como intervir. E vamos lá. Primeiro de tudo essa conversa estranha. Vemos que o Saturno não mexe a boca. Então das duas, uma aqui galera. Ou esse Saturno é realmente uma projeção. E o original pode estar lá no navio fazendo essa ligação. Ou há um poder maior que conecta esse Gorosei. Já vimos coisas parecidas em One Piece. Mas nada como isso. Vimos a voz de todas as coisas. Lembram? Roger e Odin escutaram os Reis do Mar. Momonosuke conversando com Zunisha. Mas também tivemos uma outra variação muito boa. Quando o Luffy conversou com o Momonosuke. Enquanto ele estava desmaiado e embaixo da água. E claro, Shanks, o ruivo, avisando o almirante Aramaki lá de fora de Wano. Para ele recuar. Da mesma forma, tivemos o Sopie e a Sopie fazendo a mesma coisa no Fibre Red. Quem assistiu deve lembrar dessa cena. Só que de todas essas conversas que vimos, a de Shanks era a mais distante. E vemos ele projetando o Haki para ter essa conversa. Com o Saturno aqui, ele está a meio mundo de distância de Mary Joyce. Então, se não for uma chamada normal, isso aqui é mais um dos absurdos sem explicação presente nos poderes do Gorosei. Beleza? Vemos então como as pessoas do mundo estão reagindo e se preparando para receber o sinal do Vegapunk. Em Dress Rosa, podemos ver que Rebeck está com Léo e Kairos. E eles estão preparando suas telas. E o fato de vermos o Léo aqui, significa que a grande frota não deve fazer parte desse incidente. Mas pode ser a fagulha que vai começar a movimentar eles. Na Vila Fuxa, Vila do Luffy, vemos o prefeito Upslep. Que vai pegar um projetor para que todos consigam assistir o que o Dr. Vegapunk estava dizendo. Na sede do jornal, Vivi fica confusa sobre onde o Luffy estaria ali naquela tela. Mas o Morgans diz que aquilo é uma transmissão pré-gravada. É noite em Water 7. Iceberg acorda e diz a sua genial secretária Alice para preparar algumas telas para transmitir a mensagem de Vegapunk a todos dentro da cidade. Na ilha Kamabaka, Dragon está pensando no momento em que Shaka havia lhe dito que ele estava prestes a morrer. E aqui um ponto muito interessante que talvez você não tenha parado para olhar muito bem. Você se perguntou por que é noite em Water 7? É dia em Vila Fuxa e é dia na ilha Okama. E ambos estão na mesma metade do mundo, lá no Paraíso. O sol nasce no leste. É bem provável que o Paraíso tenha esses fuso horários muito malucos com base em como está orientado. Porque o Water 7 e a ilha Okama estão na Grand Line. Então o Ode fez questão de colocar a Alice, a secretária do Iceberg, dando ênfase na informação de ser noite em Water 7. E eu estou achando, galera, que o Iceberg conseguiu realizar o seu sonho. Vocês lembram qual era o sonho do Iceberg? Ele nos conta no capítulo 4 de 3.1. Ele queria transformar o Water 7 em um navio. Então pode ser aí uma explicação de por que está à noite. Por que realmente o Water 7 não está no seu lugar original. E lembrando que eles tinham as plantas de Pluton. Tem uma teoria que eu gosto bastante. Sempre pensamos que Pluton pode ser usado no Thousand Sunny. Mas lembrem que o Ode gosta de contrariar as expectativas de todos. Imaginem se foi utilizado na própria Water 7. Seria um navio de contenção. Interessante pra caramba, né? De volta à ilha de Egghead, o Luffy está se perguntando por que não há danos em Saturno apesar dos seus golpes. Então ele decide utilizar outra estratégia. O Kizaru prepara um disparo de raio laser dos seus olhos. Eu adoro esse poder estilo Superman. Mas o Luffy se esquiva. Então o Luffy dá um tapão no Kizaru e no Saturno junto com suas mãos gigantescas. Usando um novo ataque chamado Gomu Gomu no Dao Simbal. E olha só galera. Vamos fazer uma pausa aqui. Cada vez mais eu gosto daquela teoria que eu trouxe pra vocês sobre os D. E toda a temática com Drum ou Bateria. Vejam esse vídeo se você ainda não viu. Vou deixar aqui no card. Mas resumindo pra vocês. Lembram que algumas tripulações tem temáticas ligadas a festas? Kaidu com jogos, Big Mom com comida, Shanks com bebidas. E o Clã D de forma geral pode ter uma temática com música. Principalmente com baterias ou tambores. Temos a Ilha Drum. Primeiro lugar que escutamos sobre a vontade dos D em toda a história. Que foi dita a nós pela doutora Cureja. E que ainda nos revelou que o Roger se chamava Goldie. E não Goldie, tudo junto como dizia no seu cartaz. Então você tem Marshall, que é uma marca de bateria. E também ligado ao Marechal, que é o oficial que comanda uma banda marcial que toca tambores. Temos os tambores de Trafalgar, que são ponto histórico real. O Barba Negra, curiosamente é inspirado pelo Barba Negra Real. Que já foi chamado por diversos nomes. Entre eles, Drummond. Legal né? Coloquem Drum como sendo D. E você tem uma combinação muito legal. Talvez a mais insana de toda a série. Se você colocar em Roger. Porque Roger vira Goldie, Rum, Roger. Ouro e Rum. O que mais um pirata valoriza, não é verdade? Do que ouro e a bebida Rum. Então fica muito legal essa combinação. Se você colocar Drum no lugar do D. Mas por que eu estou falando tudo isso de tambor, de Drum? Porque temos o Luffy usando aqui o Down Simbal. Simbal são os pratos de uma bateria. Então o Oda não está escolhendo esses nomes por acaso, tá bom? Ele está deixando uma pista muito grande. Para você descobrir aí mais sobre o que é o D. Mas voltando. O Luffy achata o Saturno e o Kizaru no formato de discos. No melhor estilo Toon Force e os arremessos. Kizaru atinge um navio de guerra. E o vemos deitado. E o Fegante praticamente se entregando. Ele não quer mais lutar muito pelas suas escolhas. No entanto o Saturno voa de volta como um bumerangue e ataca o Luffy que se esquiva do ataque. Mais uma vez o Luffy fica com raiva quando vê que o Saturno não está ferido. Se perguntando por que ele não está sofrendo nenhum dano depois de tudo que ele fez. E isso é realmente estranho. O Luffy com esses mesmos golpes causou bons estragos no Kaido. Mesmo que o Kizaru aqui apesar de estar se entregando mais pelas suas escolhas e não pelos danos. Não voltou imediatamente ainda. Só que o Saturno simplesmente parece não sofrer nenhum tipo de dano permanente. Se isto fosse resultado de uma habilidade de Akuma no Mi. Ou se fosse causado por uma. Pelo menos algum dano permanente já teria sido causado. Considerando o quão forte é o Haki do Luffy. Não dá para ignorar isso. Deve haver uma explicação lógica. Obviamente para um motivo pelo qual ele não sofre danos permanentes. Mas por enquanto ficamos no campo teórico. Ele está transferindo dano para algum lugar. Ou apesar do fato de que todos podem ver, tocar e ouvir. Saturno não está presente. É uma projeção. Ou talvez não seja seu verdadeiro corpo. Apesar que a Bonnie também feriu ele com uma lâmina. Mas o corte se fechou e o sangue voltou para dentro. Também é possível que o Saturno tenha feito a cirurgia da imortalidade. E é assim que funciona agora a imortalidade no mundo de One Piece. Tem diversas linhas que a gente pode seguir. Ele pelo menos parece ser sim um usuário de Akuma no Mi. Até porque o Saturno parece estar no modo desperto. Onde o lado bestial toma o controle. E por isso ele não abre a boca para falar nada. Eu creio que no fim vai acabar sendo o Zon Mítica. O Zon Mítica imortal. Com enorme poder político. Isso eu acho que é o mais próximo de demônios reais que o universo de One Piece jamais alcançará. Temos também que colocar aqui que a Zon do Saturno é literalmente um Yokai. Não é verdade? Ushi Oni. E vale mencionar também que a grafia de Saturno em japonês curiosamente é a mesma de Satanás. Legal né? Bonnie o fez sangrar. Saturno apenas fez o sangue desaparecer depois que puxa a espada. O sangue pelo menos aqui era importante porque ilustrou a capacidade de regeneração. E a ideia do Gorosei ser satélites Deimu ou produtos da fruta do diabo Deimu-sama ganha muito mais força aqui. Porque lembrem Egghead. Esta ilha é uma ilha do passado. Todos os Vegapunks fazendo parte da transmissão do Vegapunk. E pretendendo revelar a verdade do mundo. Pode ter uma conexão com isso. Eles vão revelar que assim como eles são satélites, o Gorosei também são apenas marionete de alguém que se sente em um lugar que deveria estar vazio. Vemos outros quatro membros do Gorosei voltando a fazer contato com o Saturno e o alertando. Não há tempo. Não podem permitir que o Vegapunk falem. E é então que o Saturno diz. Ouçam o meu chamado. Relâmpagos negros aparecem em toda a ilha de Egghead. Os fuzileiros navais que estão presenciando aquele fenômeno mais uma vez entram em estado de choque. No ápice de tudo desse capítulo, Saturno toca o chão e quatro círculos mágicos gigantes aparecem ao seu redor. Enormes chamas negras começam a surgir desses círculos mágicos. O mesmo círculo mágico ao qual São Saturno apareceu na ilha de Egghead. As estrelas estão finalmente se alinhando. E uau galera! Eu realmente esperava que cada poder dos Gorosei fosse revelado separadamente nos arcos seguintes. Só que Oda mais uma vez surpreende novamente. Mais ainda, também penso um pouco no propósito de Devon tocar o Saturno aqui em Egghead. Porque copiar sua aparência vai tornar a dinâmica com o Gorosei um tanto quanto curiosa a partir desse ponto. Ela deve tentar roubar o tesouro de Mary Joyce. Se transformar em Saturno para transformar Ratnozu em um reino filiado com uma ordem não faz sentido. Porque isto pode ser revogado a qualquer momento pelos outros Gorosei caso eles descubram essa trama. Mas a parte importante aqui é mais uma vez eles se moverem pelo status quo. Não tem nada a ver com o surgimento de Nika aqui. Eles sabem que Saturno está lutando contra Luffy há bastante tempo. Mas só apareceram agora depois que o Vegapunk começou a revelar os seus segredos. O fato do teleporte é curioso. Pode realmente ser que os corpos originais permaneçam em Mary Joyce. E aqui seja uma projeção que eles consigam fazer de alguma forma. O fato do Gorosei estar ciente do que está acontecendo imediatamente sem um Dendimushi. E o Saturno estar passando essas informações e convocando eles instantaneamente. Eu tenho a impressão de que o Saturno é sim de alguma forma capaz de aproveitar essas habilidades de outros Gorosei. Com uma conexão. Talvez de alguma forma todos eles compartilham suas habilidades. Quem sabe um estilo de mente coletiva. O que faz bastante sentido se você acabar notando que os Gorosei sempre estão terminando as frases um do outro. O fato deles poderem convocar um ao outro torna isso ainda mais plausível. E eu me pergunto aqui como eles estão conectados. É alguma tecnologia antiga? É um Akuma no Mi que faz isso? É um tipo de poder ancestral que eles possuem? Afinal eles tem nomes de planetas. Assim como as três armas ancestrais que tem poderes quase que divinos. Eu creio que finalmente é hora do grande robô ancestral fazer o seu movimento e afundar a ilha com todo o seu poder. Afastando assim o Gorosei e permitindo a fuga dos aliados. No fim eu gosto como isso casa bastante com a ideia de um século apagado. E uma nova história escrita pelo governo mundial ao qual eles não querem que mude. Casa muito bem com a temática de Imusama ser a antítese de Nika o homem borracha. Imus seria o demônio da tinta. Temos o one shot de Itiruoda chamado Wanted. Que eu já comentei pra vocês aqui outras vezes. Desse one shot saiu a história chamada Monster. Onde Ryuma o ancestral dos ouro surgiu pela primeira vez. E acabou se tornando parte do cânone mais a frente. Mas não é Monster que temos uma dica preciosa. E sim uma outra história curta desse volume. Chamado O Presente de Deus para o Futuro. Que é uma história de como Deus e o protagonista chamado Brad. Estavam procurando pela borracha do destino. Para desfazer o que Deus havia escrito com a caneta do destino. Um meteoro destruiria a humanidade. E sem a borracha o mundo acabaria por completo. Pois tudo que a caneta do destino escreve. Só pode ser apagada pela borracha do destino. Perceberam as nuances de Imu e Nika aqui? As estrelas se alinham. Mas não para orbitar o sol. E sim para ofuscar. Resta saber qual destino vai prevalecer no final. Que capítulo hein galera. Eu já pergunto para vocês. O que é esse poder do Gorosei? Está ligado a imortalidade? A opi opi no mi? Isso é realmente a imortalidade do mundo de One Piece? Não sofrer nenhum tipo de dano? Ou é uma projeção? Eles são como os satélites do Vegapunk. São duas ideias que eu acho ultra interessantes. Que é até difícil você escolher a favorita. Mas eu quero saber sua opinião. Por que Vegapunk não sofre dano? Conversa telepaticamente. E pode convocar os outros através de círculos mágicos. Qual a sua ideia? A sua teoria? Faz review. Coloca aqui que eu adoro. Olha o que vocês pensam. Se você gostou desse vídeo. Deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.